A Anvisa deve responder em até sete dias úteis a contar a partir desta segunda, dia 14, a nova solicitação do Instituto Butantan para que a vacina contra a covid-coronavac possa ser utilizada em crianças com idade de 3 a 5 anos. O pedido foi feito pelo Butantan na última sexta-feira. A vacina já é utilizada aqui no Brasil em crianças a partir de seis anos. De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Butantan, a Coronavac produziu resposta imune em 100% das crianças a partir de três anos no Chile, onde ela já é utilizada nessa faixa etária desde setembro do ano passado. Além disso, de acordo com um estudo, a vacina se mostrou eficaz contra as variantes Delta e Ômicron e apresentou baixos índices de efeitos adversos. Apenas 15% das crianças relataram dor no braço na primeira dose e 8% das crianças relataram dor no local da injeção na segunda dose. Para a Anvisa, os pontos que serão analisados nesse novo pedido serão, além da eficácia e segurança da vacina, os efeitos adversos observados, ajuste da dosagem da vacina e fatores específicos nas crianças em desenvolvimento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Apenas 15% das crianças em São Paulo, Nelson Lim. Vamos lá.